Música Música O que você sabe? Isso é tudo. A gente tem que ter que ver. Tem que ter que ver. A gente tem que ter que ver. Mas tem que ter que ver. Simpsons é que tem que ter que ver. Tem que ter que ver. A gente tem que ter que ver. A gente tem que ver. E o cara? Os anos de vida... e não estou dizendo que Jesus está morto. Ele está morto para uma coisa que você está morto. O que você está morto? Essa é a gente que está morto e não está morto. Você está morrendo? Você está morto com tanta coisa? Você, você está morto? Não, eu não tenho medo. Você só está morto. Sim. Sim, você não está morto então? The people that say what? Ayama... Você vai te dar atenção no momento. Elmira e te pincular and pute! Lpatra você viu? É um margens aqui ASL aux 6 anosE Para obteir a gente além de umas 1000 de pessoas seriam reto 20 food Mas só torpem aqui o ôba oa gabi ilione de aula in Chile ter um baquete e bata à l'amore a amabou paludo kiduangeles secouro ativa machete autonome mc Não, 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 não. E o que você quer dizer? O que é isso? A gente fala que ele é um homem que se livra conhece. A gente vai ajudar aqui com a gente. Porque ela está a nome da mulher, a gente vai cuidar. A gente vai ter um homem que vai vir à vida. Como você vai mudar a vida, aquilo vai vir a vida, ele vai vir a vida. Como você vai vir? O homem se dane? Quem quer vir? A mãe vai vir porque eles entram com a sua sua inteligência. Porque a mãe vai vir aqui. A mãe vai vir e não vai vir? E aí O que é isso? a ver a dizer ama yomu anti-nion de pegui de sinai em torre com soma yomfe papá lo kai ele lida da colón com a badass e soma yomfe papá lo e coni do topo e coni yomde preferido bache opa o papá oncha oncha enja porro de tese a fernio lomba coyo dedão Amém. 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 Métāshā. Amém. Amém. Cora você não vai mevelar. Não vai me dar o que se vê. Senão ela vai me ver, mas a grã fazemos o mesmo festa durante esse dead. É que o prazer perguntou. Você não diz. Porque todos eles estão seJA sempre ouvindo pessoas. Eles não vão me lheён specialmente, não vão me pegar. Eles não vão me lhe tirar daran, mas nós pontos. Isso é muito importante. Você não vai me ajudar. O que ele é? E aí, o que você quer? que nos convém saibaarsi nessa história. Mas graças n YouTube, elas comem nos convém. Obrigada pela primeira lei. Porque elesوا juntos e se DNA surgiu. Portanto, esses oldeusos precisam saber como nós, 幼ичam que é bênçãos e Ele pensava que aquilo via não achava que ele pensava que aquilo replica adorne à 12 anos. E a gente não sabe que nem sobra o problema, os irmãos... Para fazer isso... Se topar no alvo... Se topar no alvo... Se topar no alvo... Se topar no alvo! Se topar no alvo, se topar no alvo! Se topar no alvo... Se topar no alvo... Olha! Olha isso… Quem pounds... Como eu vou te dar o rei, eu vou te dar o rei, e eu vou te dar o rei. Música Música